É uma grande dificuldade para o pai de família, para a mãe de família que chega aqui e não sabe de quantos benefícios essa terra aqui pode proporcionar para vocês, mas tudo isso é omitido na rede porque eles não querem que vocês tenham engajamento, que vocês tenham sucesso nesse país. Galera, como que vocês estão? Espero que vocês estejam muito, muito bem. Para quem não me conhece, meu nome é Will, eu falo aqui de Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos. Então, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha. Esse vídeo vai para você, mano, que é o meu seguidor, que tem acompanhado todos os vídeos aí, pai de família, mãe de família, você que vai vir solteiro para cá, independentemente da sua situação que você vem para cá. E qual que é a maior preocupação que as pessoas têm quando vão para um outro país? É como que vão se manter. Eu tenho explicado para vocês em outros vídeos que aqui vocês não terão amigos verdadeiros e pessoas que vão ajudar vocês no planejamento de como se manter aqui. Então, eu, Will, resolvi sim fazer uma mentoria e estar ensinando vocês no passo a passo do que vocês devem fazer ao chegar aqui e como se manter. Assista esse vídeo até o final para vocês entenderem. Vocês podem ganhar de 5 a 10 mil dólares, tá? Com essa mentoria que eu vou estar passando para vocês, que é infalível, coisa que ninguém fala. Eles só falam de construção e de faxina. Então, assiste aí, mano. É, agora eu vou estar explicando para vocês o passo a passo, tá? Nessa mentoria de como é possível você ter a sua empresa aberta. Você abrir a sua empresa do Brasil e chegar aqui legalmente, a sua empresa legalmente, podendo atuar dentro dos Estados Unidos. A sua empresa pode sim atuar dentro dos Estados Unidos. Acredite se quiser, coisa que nunca foi falado para vocês, beleza? Então, você que é pai de família, que está aí no Brasil, se preparando para vir para os Estados Unidos e já está ficando de cabelo branco já e não sabe como e nem o que irá fazer aqui. Porque por mais que você que está aí do outro lado, está me assistindo, você tenha a sua profissão, você seja dentista, seja um médico, seja um mecânico, seja qualquer tipo de profissão, você vai chegar num país onde é outra língua, onde você vai ter que se adaptar ao lugar, onde você vai ter que conhecer pessoas, fazer network e nem sempre isso vai acontecer na velocidade que você imagina, nem sempre isso vai acontecer na velocidade que você quer que as coisas aconteçam. E eu cheguei aqui tem apenas oito meses, oito meses, confesso que no começo foi muito difícil, porque eu não tive pessoas para me auxiliar nesse processo, eu não tive pessoas que me estenderam a mão, que falaram assim, eu vou te ajudar, eu vou te mostrar o caminho para você e por mais que você tenha a sua profissão no Brasil, por mais que eu trabalhe remotamente, é muito difícil você se manter nos Estados Unidos, porque vocês viram nos outros vídeos que para se manter aqui a pessoa tem que ganhar cerca de 5 a 6 mil dólares por mês, porque a despesa chega a quase 5 mil, 5 mil e 500, dependendo do número de pessoas que tem na sua família, no caso da minha família são 4 pessoas e bate todo mês praticamente quase 5 mil dólares, 5 mil dólares, então não é fácil. Então nessa mentoria que eu vou estar trazendo para vocês, é para estar ensinando vocês como que é, como será, como que você deve fazer o passo a passo para você chegar aqui já com a sua empresa aberta, atuando legalmente dentro do mercado de trabalho nos Estados Unidos, isso é possível sim, porque como todos dizem, aqui é o país das oportunidades, aqui é o país onde as pessoas podem se empreender, e se você quer ser um empreendedor dentro dos Estados Unidos, eu vou mostrar o caminho para vocês, para vocês conseguirem manter a família de vocês tranquilamente com todas essas despesas. E você pode estar pensando aí do outro lado assim, você vai mostrar para a gente o passo a passo de como abrir uma empresa, do que fazer quando chegar nos Estados Unidos, como, será que esse processo não vai ser muito difícil para mim? Será que eu vou ter dinheiro suficiente para eu conseguir abrir uma empresa? Será que não é tão caro? É aí aonde você se engana. Para você abrir uma empresa nos Estados Unidos, é muito, muito barato. Para você abrir um business aqui, é muito, muito barato. Só que as pessoas não têm o interesse de explicar para vocês o passo a passo de como é simples esse processo de abertura de empresa, e o mais importante, e a chave de toda essa mentoria que eu vou trazer para vocês, é qual o ramo de atividade que vocês irão atuar. Então, se você tem interesse nesse conteúdo, se você quer chegar aqui já, à frente dos outros já, e não passar por todo o processo que eu passei, você pode me chamar no Instagram, nós vamos estar sim marcando essa mentoria, vamos estar marcando sim essa mentoria para vocês, tá ok? Obviamente que existe sim uma importância que será cobrada de cada um de vocês, mas eu tenho certeza que esse valor será um investimento baixíssimo, perto do tamanho do resultado que pode trazer na vida de vocês, e descomplicar totalmente a questão financeira quando você chega aqui. Porque a maior preocupação de todas as pessoas quando estão aqui, gente, é que vocês que estão do outro lado não têm noção do tamanho do abacaxi que é, que você vai ter que descascar em pagar todas as contas aqui. Então, com essa metodologia, com esse método que eu vou ensinar para vocês, não existe mágica, não tem feitiço nenhum, não tem milagre nenhum. É uma empresa atuando dentro dos Estados Unidos, tá? Ela vai atuar dentro de um ramo de atividade e vai trazer esses resultados para vocês, ou até resultados maiores, dependendo do teu empenho legalmente. E o mais importante que você não precisa ter o social security, você não precisa ser um cidadão americano para você ter uma empresa dentro dos Estados Unidos. Coisa que nunca explicaram para vocês. Para mim, eu tive que, eu mesmo, batalhar, correr atrás e obter todas essas informações que eu vou estar dividindo com vocês aí nessa mentoria. Se você tem interesse nessa mentoria, chama no Instagram. E agora eu vou explicar detalhadamente, para você que é pai de família, para você que é mãe de família, como esse passo a passo vai ser. E falando aqui agora, galera, sobre essa mentoria, eu sou filho de faxineira, o meu pai era alfaiate, eu nunca me imaginei um dia estando nos Estados Unidos e vivendo aqui. É uma grande dificuldade para o pai de família, para a mãe de família que chega aqui e não sabe de quantos benefícios essa terra que pode proporcionar para vocês. Mas tudo isso é omitido na rede porque eles não querem que vocês tenham engajamento e vocês tenham sucesso nesse país. Não estou falando de americanos negativo. Estou falando, sim, dos nossos conterrâneos brasileiros que vivem aqui nessa terra e sabem o caminho de como chegar até a independência financeira para poder manter a sua família e dar o melhor, proporcionar o melhor. Mas eu fiz aqui uma anotação para vocês, tá? Dessa mentoria. Então, no topo, eu criei uma pirâmide. No topo dessa pirâmide, que sustenta toda a pirâmide. Toda. E é o quê? A empresa que você vai abrir aqui nos Estados Unidos e vai conseguir manter a tua família legalmente. Então, é disso que nós vamos falar aqui agora. Então, no topo da pirâmide, eu coloquei a empresa, no topo da pirâmide. Abaixo do topo da pirâmide, eu coloquei a família, né? Porque a família é a base, é a estrutura de todo casal, certo? Que é a mulher, o marido, os filhos. Se, no caso, se você não tem família também, isso se aplica a você também, que é solteiro, você também pode abrir essa empresa nos Estados Unidos, né? Depois vem a moradia. Na moradia vem o quê? Internet da casa, seguro, luz, água, né? O seguro do imóvel, a internet do imóvel. Essa é o segundo patamar da pirâmide. O terceiro patamar dessa pirâmide é o quê? É o principal, onde você pode comprar um carro, tá? Isso você tem que ter muita atenção também. E, obviamente, você vai ter que fazer um seguro desse carro. Isso também pode ser indicado para vocês, para que vocês não errem no planejamento de vocês, ok? Depois, escola das crianças, né? Como que você vai matricular os seus filhos na escola, qual que é o processo, o que eles pedem, vacina, quais os exames que tem que ser feito. É uma série de coisas. É aqui no final dessa pirâmide, né? No final da pirâmide. E também tem os membros, né? Onde os membros podem, vão poder estudar ou não. Então, gente, por que que eu resolvi criar essa mentoria? Por quê? Vou explicar para vocês. Porque eu sei que a maior dificuldade que tem, quando a pessoa chega aqui, é a pergunta do pai de família, que é responsável, ou da pessoa que não é casado, que é solteiro, ou da mãe de família. Como que eu vou conseguir manter? Porque, realmente, se vocês assistirem todos os meus vídeos, eu sempre estou mostrando as barreiras e as dificuldades. Mas não que eu queira jamais fazer com que vocês deixem de sonhar. Nada disso. Mas é mostrando a realidade. E existe uma forma de você abrir a sua empresa, já do Brasil, aqui nos Estados Unidos. Você abre a sua empresa. Essa empresa vai estar te auxiliando você em várias etapas, em você chegar aqui. E, o principal, ela vai conseguir estar mantendo você aqui nos Estados Unidos. Isso legalmente falando, toda e qualquer pessoa, independentemente do seu status, você pode, sim, ter uma empresa dentro dos Estados Unidos, atuando nos Estados Unidos. E, aqui, eu coloquei algumas outras observações, que são o quê? A empresa pode ser aberta do Brasil, como eu já falei anteriormente, estou repetindo para vocês gravarem bem isso daí. O custo não é um custo alto. Quando eu falo de você abrir uma empresa, pode pensar, ai, porque eu vou gastar muito. Não. Esse custo não é um custo alto, é um custo baixo. No caso, vai ser uma empresa familiar. É super comum aqui existirem empresas familiares. Vai ser indicado para você um contador, um contador dentro dos Estados Unidos, para vocês poderem abrir com segurança essa empresa. Tudo dentro da lei, tudo como a lei manda. Você pode também ter uma conta jurídica dentro dos Estados Unidos, com essa empresa que você irá abrir aqui, com essa empresa que você pode abrir aqui uma LLC. E o mais importante, que eu vou ensinar para vocês, o segredo onde essa empresa irá atuar e como que ela irá atuar. Aí está a chave do que eu vou passar para vocês nessa mentoria, que vai valer super a pena você chegar aqui no outro país tendo todo o suporte de uma pessoa que tem total experiência e não tem truque, não tem mágica, não tem negócio de ficar com segredinho, não. Vai ser destrinchado face a face, eu e você em cada mentoria que for feita. Eu até poderia fazer alguns vídeos, uma série de vídeos e estar criando um link ali e estar passando isso para vocês. obviamente que isso vai ter um custo, mas cada pessoa tem o seu processo, cada pessoa tem um perfil familiar. Então eu prefiro atendendo pessoa por pessoa, passo a passo, marcando essas reuniões para poder esclarecer para vocês toda e qualquer dúvida. E no final também, vocês além de abrirem essa empresa de vocês, vocês podem também ter um ITIN number e também será explicado para vocês dentro da reunião como isso funciona. Eu tenho certeza que vocês nunca assistiram um vídeo como esse de explicar para você que existe sim a possibilidade de você chegar aqui nos Estados Unidos e você conseguir manter a sua família legalmente aqui. Por quê? Os Estados Unidos é um país de empreendedorismo, é um país de oportunidade. Mas essas oportunidades, eles falam de oportunidades, mas escondem de você como que você vai chegar no objetivo, como que você terá essas oportunidades. Então o meu canal foi criado justamente para isso, para ajudar você, pai de família, que tem um salário baixo, que está juntando dinheiro, cada centavo para chegar até aqui e dar o melhor para a tua família. Eu estou aqui e me comprometo de ajudar cada um de vocês e depois pegar o feedback de cada um de vocês e colocar na rede de cada pessoa que for atendida dentro dessa mentoria. Eu tenho certeza que vai valer super a pena você fazer parte dessa mentoria. Lembrando que, gente, isso aqui não é uma assessoria de ir buscar você no aeroporto, de abrir conta. Não, não estou falando nisso, tá? A mentoria vai te explicar como você abrir a empresa já do Brasil para cá, tirar todas as suas dúvidas que você tiver sobre essa pirâmide que eu falei para vocês. E tem mais, o mais importante, como que a sua empresa irá atuar legalmente dentro dos Estados Unidos, podendo ter um lucro de 5 a 10 mil dólares no início ou até mais, dependendo do seu empenho. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like, se inscreve no canal, compartilhe com seus amigos, com todas as pessoas que você conhece que está planejando de vir para os Estados Unidos. Tamo junto e até o próximo vídeo, família. Fui! Tchau, 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 tchau.